Fala aí motociclistas já tem acho que uma semana que não sai vídeo no canal né agora eu vou diminuir um pouco minhas viagens hoje nós vamos no nos rotanianos vai ter um batizado lá dos rotanianos é sétimo aniversário e batizado dos rotanianos nós vamos lá agora é nem sei onde fica quando eu nem olhei o foda quem vai me levar é o presidente mesmo ele que tá aí na frente aí que ele sabe o caminho vai diminuir aí a frequência dos vídeos a partir de agora porque eu vou dar uma diminuída nas viagens eu tenho uma cadelinha e ela tá muito doente ela tá com problemas nos rins e eu não eu tô gastando muito dinheiro para tentar salvar ela gosto de falar essas coisas não né parece que a gente tá chorando mas eu tô chorando assim no sentido de que é uma vida que eu tô tentando salvar né e ela é muito importante para mim né a minha minha cadelinha né então é muito importante então tô gastando muito dinheiro para tentar salvar ela e também outro motivo é que eu tenho que ficar perto perto para alimentar para fazer as coisas que ela necessita né então tem tem outras pessoas tem minha esposa tem meu filho mas a responsabilidade principal é minha né então eu sempre fico perto dela então eu acho que vai dar para dar assistência necessária né então não posso ficar saindo então assim quando eu puder sair igual eu tô saindo hoje aqui para pertinho e tal aí eu vou postar sempre vídeo mas eu acho que vai dar uma caída bom eu acho que vai dar uma caída boa aí na nossa nos vídeos espero que vocês continuem se inscrevendo aí no canal o que não vai acabar né não vai acabar é só é uma diminuição aí na frequência e quando um passeio legal assim eu puder sair tá bater um papo eu posso algum vídeo também até quando eu puder viajar se eu não me engano mês que vem eu vou ter que fazer uma viagem grande por rio de janeiro acho que é esse mês que vem ou é ainda esse mês de junho que hoje é primeiro de junho 2024 eu não sei se é em junho ou se é em julho mas vai ter uma viagem grande aí que eu vou ter que eu vou fazer essa é eu tenho como obrigatória né essas viagens assim por rio para miguel pereira porque é os nossos padrinhos né do nosso outro clube os pregos eles pregos de duque de caxias eles é a sede deles é em miguel pereira no rio de janeiro e é uma viagem muito agradável né região serrana do rio de janeiro muito muito agradável e lá você encontra várias 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 relíquias né várias relíquias tanto de moto quanto de pessoas antigas do motoclubismo brasileiro é bacana mas vamos continuar passando vídeos aí né talvez diminua muita frequência talvez talvez nem diminua mas vamos ver aí o que vai rolar espero salvar minha cadelinha enquanto isso fazemos aí passeios curtos vamos no rotaneanos teve um outro passeio que eu fiz que eu não postei é é eu nem sei se eu salvei os vídeos eu tenho que ver mas esse aqui com certeza vai ser postado é rotaneanos vamos indo aí beleza estamos aqui em belo horizonte mas não sei se a gente já está chegando bom de qualquer forma já comecei a filmar assim estamos chegando já ó tem fogo de chão é Esse é o problema de ter moto maior É estacionar, meu Isso é doido Ó, uma nobra Pode ali, põe ela ali Opa Beleza, vamos pra lá Tá melhor Gostei, viu Gostei da desadaptação, viu Essa aqui tem muita coisa, meu Essa aqui tem É porque a bateria dela tá fraca A bateria tá acabando Eu tenho que trocar a bateria Senão eu vou te mostrar o som Semana que vem eu vou trocar a bateria A bateria já era Beleza, chegamos Bom, tem duas fotos A bateria já era Branjinha já era Tá mal, babliada Tio, praia a bateria O que é isso? 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 O que é isso?